Olá, voltamos ao assunto de testamento, que é sempre recorrente, embora seja difícil para muita gente. Para todos nós, porque testamento é disposição de última vontade para ser cumprido depois da morte, portanto, está ligado à morte. Não é muito comum as pessoas fazerem testamento. Aliás, no Brasil, apenas 8% das sucessões hereditárias são feitas com testamento. Mas é muito importante que as pessoas comecem a pensar nessa possibilidade de fazer um testamento. E com as novas tecnologias, surgiu uma dúvida de uma leitora que veio perguntar se poderia fazer um videotestamento. Não há, se eu posso, se o testamento é a expressão de última vontade, por que não fazer um testamento? Não há uma previsão legal de videotestamento. Mas é claro que se eu fizer, por exemplo, um testamento particular, porque a maioria dos testamentos são feitos em cartório, chamado testamento público, mas com as tecnologias à nossa disposição, nós podemos pensar em novas técnicas. Embora não tenha uma regulamentação, por exemplo, se eu fizer um testamento cumprindo a formalidade para o testamento, ele é um instrumento que exige alguns requisitos. Tem que ter testemunhas, a pessoa tem que estar lúcida. Então, é possível fazer um videotestamento principalmente em complementação a um escrito particular, porque o escrito particular é o testamento particular. E como o testamento particular é muito fácil de ser anulado por questões formais, então é recomendável que alguém faça, para não anular o testamento particular, que mesmo tendo ali preenchido os requisitos formais com as testemunhas, fazer uma complementação com o vídeo. Nenhum juiz vai, acredito, vai anular o testamento particular que esteja acompanhado de um vídeo, que podemos chamar de vídeo do testamento. Aliás, o Instituto Brasileiro de Direito de Família está elaborando uma proposta para apresentar um projeto de lei sobre o vídeo do testamento. É inadmissível, com tanta tecnologia à nossa disposição, nós não usarmos isso para depois da morte. Portanto, e em síntese, é possível fazer um vídeo do testamento para complementar e evitar a anulação ou anulidade desse testamento particular. Se vocês querem uma coisa mais autêntica, mais fidedigna do que um vídeo do testamento, alguém falando vídeo, para quem ele quer deixar os bens, como ele quer deixar os bens, ele pode dispor ali não apenas questões patrimoniais, mas também questões éticas. É chamado testamento ético, deixar recomendações. Enfim, o testamento em vídeo ainda não está na lei, mas acredito que está por muito pouco. Ou seja, em breve nós já teremos esses testamentos mais facilitados. Mas é possível, em síntese, fazer um vídeo do testamento em complemento, principalmente, a um outro testamento, especialmente o testamento particular. É isso aí, fale com a gente, traga suas dúvidas, nós vamos debatendo aqui. E não se esqueça de fazer a inscrição no meu canal do YouTube.